Cristo ressuscitou, aleluia! Meus irmãos, este domingo, dia 17 de abril, o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 9, vai nos falar sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós celebramos esse grande mistério, que é o fundamento da nossa fé. O Cristo crucificado ressuscitou ao terceiro dia. E é importante compreendermos que a ressurreição de Jesus não é uma teoria, uma fábula, mas uma realidade testemunhada por muitas pessoas, entre elas, os apóstolos. Eu quero ler para vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 40 a 41, onde Pedro vai testemunhar isso ao povo de Israel. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Veja bem o testemunho de Pedro. Jesus ressuscita, aparece a muitas pessoas, entre elas os seus discípulos, os seus apóstolos, e permanece durante 40 dias. Come e bebe com eles, antes de ascender aos céus. Irmãos, a ressurreição de Jesus é um apelo para que nós possamos sempre nos lembrar que nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos caminhando nessa terra de passagem, rumo à pátria definitiva, à pátria eterna, que é o céu. Por isso, caminhemos nessa terra, mas sem deixar de olhar para o alto. Caminhemos nessa terra, mas sempre buscando as coisas do alto. E nesse dia, irmãos, onde celebramos essa grande festa com muita alegria, é um dia de alegria hoje. Que nós possamos realmente festejar, comemorar, mas acima de tudo, que nós possamos também ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Já não mais escravos do pecado, mas caminhando num caminho de santificação, porque é para isso que nós somos criados, chamados, predestinados e vocacionados. Caminhar num caminho de santificação para que possamos um dia ressuscitar com Cristo para a vida eterna. Um santo e abençoado domingo a você, uma semana abençoada a toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.